Ai pastor, agora tem o ai padre, pois é, num Brasil onde a gente nem se acostumou com pastores, obreiros da Assembleia de Deus, brincando entre eles, brincadeiras íntimas e quentes, agora tem um padre de Catanduva, cidade do interior de São Paulo, que teve fotos e vídeos íntimos e muito quentes, como veio ao mundo, vazados nas redes sociais. Que história é essa? Bom, a gente postou lá no X, no Twitter, uma notícia de que um padre de Catanduva foi afastado das suas funções após ter fotos e vídeos íntimos vazados nas redes sociais. Porém, lá no nosso Twitter, o nosso X, arroba bloco social, foi tomado por fotos e vídeos que supostamente seriam desse padre, como ele veio ao mundo, de frente e de trás, na praia, com cervejinha na mão, e muita gente tomou conta desse assunto. Segundo populares, lá da cidade de Catanduva, o padre já era conhecido por promover essas festinhas e convidar os amigos, como veio ao mundo, com uma latinha de cerveja na mão, ou levar outros colegas para passar um dia na praia. E aí, muita gente repercutiu nas redes sociais. A diocese, na qual Catanduva faz parte, já afastou o padre e esse assunto chocou completamente a cidade. Para muita gente, tanto esse padre de Catanduva, quanto o pastor da Assembleia de Deus, dos evangélicos, nunca foram religiosos ou líderes religiosos que fossem exemplo para muita gente. Muitos dizem que eles estavam lá se escondendo, escondendo, na verdade, quem eles eram e são, nas igrejas. E aí, o que é que você acha? Depois do ai passou, o ai padre vai bombar? Quer ver as fotos e os vídeos que eu não postei, mas que populares postaram? Vai lá no nosso ex, no nosso twitter, arroba bloco social, que tá por lá. Bom, e aí, pode ou não pode? Pastor e padre, deveria ser liberado para pegar geral, sim ou não? Me conta.